Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar esta bolsa aqui pra vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toquem o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Eu vou passar a medida pra vocês. Nós temos aqui 37 centímetros de largura. E 31 centímetros de comprimento. Para esta bolsa, nós vamos utilizar uma base oval com 56 furos, medindo 28 centímetros por 10 centímetros. Uma chave de fenda de 1,8 milímetros. Um fecho de metal botão, medindo 4,6 por 2,6 centímetros dourada. Uma alça de bolsa acrílica corrente, com 45 centímetros. Um novelo do Parroco Maxcolor, seis fios, com 452 metros, 400 gramas. O tex 885. Este fio é um fio 100% algodão. A cor é a 4514 pêssego. E uma agulha de crochê número 3,5. Aqui nós temos a base. Aqui, neste buraquinho, ele é o meio da lateral. A partir daqui, nós vamos contar seis furinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É aqui que nós vamos começar a bolsa. Vou dar um nozinho no fio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós vamos começar aqui. Um ponto baixo. Entro no mesmo lugar e faço outro ponto baixo. Em cada furinho deste, nós vamos fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Um, dois. Vou no próximo. Um, dois. Nós temos aqui, na base, 56 furos. Nós vamos fazer dois pontos baixos em cada furinho. Nós vamos ter 112 pontos baixos. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto baixo, pegando na argolinha de trás. Nós vamos fazer, nesta carreira, 112 pontos baixos pegando na argolinha de trás. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, eu vou entrar aqui no ponto baixo. Vou passar este fio aqui dentro, vou puxar o fio, vou entrar aqui e aqui. E vou fazer o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto baixo com um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Em cada ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Nós teremos aqui 112 pontos altos. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu tenho um ponto alto, outro ponto alto. No próximo ponto alto. Vou fazer um ponto alto em relevo, outro ponto alto em relevo. Um ponto alto, outro ponto alto. Vou dar duas laçadas na agulha, vou pular um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto ponto alto, vou entrar aqui pela frente, vou puxar o fio, vou soltar uma, duas, três vezes. Aqui, eu fiz o ponto alto triplo. Duas laçadas na agulha, entro no próximo ponto alto, vou soltar uma, duas, três. Duas laçadas na agulha, entro no próximo ponto alto, uma, duas, três. Duas laçadas na agulha, entro no próximo ponto alto, vou soltar três vezes. Duas laçadas na agulha, vou voltar nestes quatro pontos altos que eu pulei. No primeiro ponto alto, vou fazer o ponto alto triplo. Vou tirar uma, duas, três vezes. Duas laçadas na agulha, entro no próximo ponto alto, vou fazer o ponto alto triplo. Duas laçadas na agulha, vou no terceiro ponto alto, vou fazer o ponto alto triplo. Duas laçadas na agulha, entro no quarto ponto alto e faço o ponto alto triplo. Deste lado, eu fiz quatro pontos altos e aqui também eu fiz quatro pontos altos. Olha como está ficando. Vou no próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos. Agora, dois pontos altos em relevo. Um ponto alto, dois pontos altos. E agora, dois pontos altos. Então, aqui eu faço dois pontos altos normal, dois pontos altos em relevo e dois pontos altos. E agora, nós vamos fazer o início da trança. Duas laçadas na agulha, vou pular um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto ponto alto, vou fazer o ponto alto triplo. Uma, duas laçadas na agulha, vou no próximo ponto alto, vou fazer o ponto alto triplo. Nós vamos fazer quatro vezes. Três, duas laçadas, quatro vezes. Olha como está ficando. Duas laçadas na agulha, vou voltar naquele ponto alto que eu pulei. Nós pulamos quatro, vou voltar no primeiro e eu vou fazer o ponto alto triplo. Vou soltar uma, duas, três. Duas laçadas na agulha, vou no segundo ponto alto, vou fazer o ponto alto triplo. Duas laçadas na agulha, vou no terceiro ponto alto, ponto alto triplo. Duas laçadas na agulha, vou no próximo ponto alto, fazer o ponto alto triplo. Vou no próximo ponto alto com um ponto alto, outro ponto alto. alto, e agora, dois pontos altos em relevo. Um, dois pontos altos em relevo, um ponto alto, outro ponto alto. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Eu tenho um ponto alto, outro ponto alto no ponto alto seguinte. Aqui, eu tenho dois pontos altos em relevo. Vamos fazer dois pontos altos em relevo. Um ponto alto em cima do ponto alto, e mais um ponto alto. Aqui, eu tenho o ponto alto triplo. Em cada ponto alto triplo, nós vamos fazer um ponto alto em relevo. Um, dois, três, quatro pontos altos em relevo. E aqui na frente, nós temos mais quatro pontos altos em relevo. Vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Então, eu vou pegar aqui pela frente, fazer o ponto alto. Nós teremos aqui, no total, oito pontos altos em relevo. Olha como está ficando. Um ponto alto em cima do ponto alto, outro ponto alto. Aqui, eu tenho um ponto alto em relevo. Vou fazer um ponto alto em relevo, outro ponto alto em relevo. Um ponto alto em cima do ponto alto, outro ponto alto. E aqui, nós temos os pontos altos triplo. Vamos fazer um ponto alto em relevo em cada ponto alto. Um, dois, três, quatro pontos altos. E aqui, nós temos mais quatro pontos altos. No total, nós teremos aqui oito pontos altos em relevo. Um, dois, três, quatro. E olha como está ficando. Um ponto alto em cima do ponto alto, outro ponto alto. Um ponto alto em relevo, outro ponto alto em relevo, um ponto alto, e mais um ponto alto. E aqui, nós vamos fazer oito pontos altos em relevo. Vamos repetir estes pontos. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, encerrei com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos repetir esta carreira de baixo. Vamos fazer três correntinhas. Eu tenho um ponto alto, um ponto alto no ponto alto seguinte. Aqui, um ponto alto em relevo, outro ponto alto em relevo. Um ponto alto, outro ponto alto. Nós temos oito pontos altos em relevo. Vamos fazer oito pontos altos em relevo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, cinco, seis, sete, oito pontos altos em relevo. Olha como está ficando. Depois desta carreira, nós vamos fazer mais quatro carreiras iguais a esta. Olha como está ficando. Depois deste ponto alto triplo cruzado, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de pontos altos em relevo. E agora, nós vamos fazer este ponto aqui. O ponto alto triplo cruzado. Encerrei a carreira com um ponto baixíssimo. Três correntinhas, eu tenho um ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto alto. Um ponto alto em relevo. Outro ponto alto em relevo. E aqui, dois pontos altos. Um, dois. Duas laçadas na agulha. Vou pular um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto ponto alto, vou pegar o ponto alto e fazer o ponto alto triplo. Duas laçadas na agulha. Vou no próximo ponto alto. Vou fazer o ponto alto triplo em relevo. Duas laçadas na agulha. Entro no próximo ponto alto. Vou tirar uma, duas, três. Duas laçadas na agulha. Entro no ponto alto. Uma, duas, três. Esses quatro pontos altos que eu pulei, eu vou voltar neles. Duas laçadas na agulha. Volto no primeiro ponto alto. Uma, duas, três. Duas laçadas na agulha. Uma, duas, três. Duas laçadas na agulha. Uma, duas, três. Duas laçadas na agulha. Duas laçadas na agulha. Duas laçadas na agulha. Uma, duas, três. Olha como está ficando. Um ponto alto, dois pontos altos. Um ponto alto em relevo. Outro ponto alto em relevo. Um ponto alto. Outro ponto alto. E agora, nós vamos repetir este ponto. Duas laçadas na agulha. Vou pular um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto ponto alto em relevo, vou fazer o ponto alto triplo. Duas laçadas na agulha. Vou no próximo ponto alto. Duas laçadas na agulha. Vou no próximo ponto alto. Faço ponto alto triplo. Uma, duas, três. Agora, vamos fazer ponto alto triplo nesses quatro pontos altos. Duas laçadas. Venho aqui no ponto alto. E vamos fazer o ponto alto triplo. Uma. Duas. Três. Quatro vezes. Olha. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. E nós vamos com esses pontos até o final da bolsa. Depois desse ponto cruzado, nós vamos fazer este ponto alto em relevo. Nós vamos repetir seis carreiras de pontos altos em relevo. E depois, nós vamos fazer o ponto cruzado novamente. E nós vamos com esses pontos até o final da bolsa. Olha como está ficando a bolsa. Aqui eu fiz um, dois, três gominhos de trança. Aqui no final, eu fiz o ponto alto cruzado e mais duas carreiras de pontos altos em relevo. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui nesses dois pontos altos. Vou puxar o fio. Um ponto baixo, duas correntinhas. Eu tenho um ponto alto em relevo. Vou abraçar estes dois pontos altos. Vou puxar o fio. Vou fazer o ponto alto em relevo. A cada dois pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Vou aqui no próximo, vou abraçar os dois pontos altos. Vou fazer um ponto alto em relevo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixo em cima do ponto alto. Olha, em cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer esta carreira de pontos baixos, mais cinco carreiras iguais. Olha como ficar estas carreiras de pontos baixos. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. No final da carreira, cortei o fio e vou puxar. Com uma agulha de tapeçaria, vou entrar aqui no ponto baixo, vou puxar o fio. Vou entrar aqui onde saiu o fio. E vou fazer o acabamento. Este fio, nós vamos dar um nozinho aqui atrás. Para o ponto não desmanchar. E agora, este fio, vocês podem esconder ele aqui atrás. E depois, vocês podem cortar o fio. Aqui, na parte de trás da bolsa, eu tenho essa trança aqui do meio, nesta direção. Eu coloquei dois marcadores. Nós vamos fazer seis carreiras de pontos baixos para colocar o fecho. Vou tirar o marcador. Vou entrar aqui. Vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Uma correntinha, eu viro um ponto baixo em cada ponto baixo. Nós vamos fazer seis carreiras de pontos baixos. Olha como ficou. E agora, nós vamos colocar o fecho. Vamos pegar o fecho. Vou apertar esses dois pininhos. Para desencaixar. Aqui atrás, ele tem, olha, dois parafusos. Eu tirei ele. Aqui, nós temos uma abertura. Nós vamos encaixar o crochê aqui dentro. E com a chave de fenda, vocês vão apertar o parafuso. E a parte da frente do fecho. Aqui, uma, duas, três. Aqui na quarta carreira. Bem no meio aqui da trança. Nós vamos colocar o fecho. Esta abinha, nós vamos virar ela para o lado de fora. Pode colocá-la para o lado de dentro também. E agora, é só encaixar estas duas partes. Vou apertar aqui o pininho. E olha como ficou. A alça tem este fechinho. Nós vamos aqui no meio. Vou colocar ele aqui. E do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Olha como ficou a bolsa. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima.